Quero começar dando o subtítulo dessa mensagem, vivendo as promessas na família, Deus tem promessas para a família irmão, e Deus quer que a sua família seja abençoada em todos os aspectos, Deus não quer que você tenha uma família mega espiritual, mas que a sua parte de finanças esteja lá embaixo, se devendo, tendo que pagar as coisas atrasadas, porque você, o dinheiro não chega na hora certa, pô, mas essa parte está funcionando também pastor, beleza, mas os relacionamentos às vezes, eles assim, o pai não está bem com o filho, o filho não está bem com os pais, ou os filhos, a mãe às vezes tem algumas crises com o pai, e existem umas promessas assim que a gente tem que observar na Bíblia e colocar em prática, porque isso tudo que a Bíblia fala sobre você viver promessas na palavra de Deus contidas lá, passa por obediência. Ontem eu estava vendo uma postagem no Facebook, eu acho que era no Instagram, que eu estava dando uma olhada à noite, estava dizendo lá assim, que promessa sem obediência, sem passar pela obediência, ela não acontece, então a promessa ela está interligada diretamente à obediência, para você receber uma promessa contida na palavra de Deus, se você se submeter à palavra, obedecer, você vai ter os resultados dessa promessa se cumprindo na sua vida. E eu quero começar falando para vocês de promessa do quinto mandamento, dos dez mandamentos que Moisés deu, e se você já estudou um pouquinho os dez mandamentos, eu vou meter aqui nos dez, de um ao quatro, o homem, Deus falando como o homem tem que se apresentar diante de Deus, de um ao quatro, só que quando chega nos cinco para baixo, até o décimo mandamento, fala da gente em relação, na horizontal, em relação ao nosso próximo. Então é muito interessante a gente observar isso aqui, o primeiro, quinto mandamento com promessa, o primeiro mandamento com promessa que a Bíblia fala, é esse aqui em Êxodo 20 e 12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Então, a primeira coisa que eu quero deixar marcada no teu coração, que a família é a unidade mais básica da vida. E quando eu falo aqui para vocês de básico, não é no sentido de simples, já viu quando você compra um carro, e você vai mostrar algumas pessoas, falam assim, esse carro é completo? Não, esse carro é básico, aí você entende o quê? Ah, esse carro é bem simples, esse carro não tem alguns acessórios que um carro completo tem. Só que esse sentido dessa frase aqui, a família é a unidade mais básica da vida, isso não está falando de simplicidade, está falando que a família é indispensável para uma vida saudável, de todos nós, todos nós viemos de uma família, hoje você tem a sua família direta, mas você teve a sua família de origem, quem já é casado, já tem filhos, mas você veio de uma família, você veio de uma estrutura, de uma cultura familiar, então você já deve ter estudado um pouco os dez mandamentos aqui, e percebido que quando esse primeiro mandamento aqui, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá, ele está falando também diretamente a qualidade de vida, ele está falando só porque você tem que honrar e ponto final, não, ali ele já está te dando uma promessa, para que se prolongue os teus dias, mas eu busquei um pouquinho, acho que fica melhor para o nosso entendimento, e para a aplicação que eu quero dar essa noite, esse mesmo mandamento, ele também se repete em Efésios capítulo 6, em Efésios capítulo 6, está mais dentro do contexto que eu quero deixar, como semente da palavra de Deus, essa noite aqui para a gente, diz assim, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é o quê? Justo, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e que vivas muito tempo sobre a terra, está vendo como é que a dinâmica aqui está diferente? Gente, e eu quero, eu deixei esse 3 aí, dei aquele brilho ali no vá bem, vá bem em todas as coisas, para que você seja bem sucedido em todas as coisas, então a minha reflexão nessa noite contigo, tudo vai apontar dentro desse contexto familiar, eu não vou estar falando aqui, claro, vai ter uma hora que você vai perceber, que eu estou falando com o indivíduo, eu estou falando com você, e é responsabilidade sua, mas dentro desse contexto familiar, a gente abrange todo mundo, pois todos que estão inseridos aqui, essa noite, vem de um núcleo familiar, seja bom, regular, ruim ou péssimo, eu conversando com o pastor Marcelo essa semana, eu estava falando para ele, que todo mundo que eu faço o gabinete lá, acho que 80% dos gabinetes que eu faço, eu na hora, a pessoa vai falando lá o problema que ela tem, ou que ela precisa de um conselho, e dependendo dos casos, eu sinto uma direção de Deus para perguntar assim, eu pergunto assim, se eu perguntasse a você, a sua família de origem, de onde você veio, às vezes pessoas já casadas já, de onde você veio, como é que você classificaria a sua família? Sua família era boa, era regular, e esse regular, às vezes a pessoa dá de ombro assim, normal, minha família, é uma família normal, ruim ou péssimo? Gente, muitas pessoas, não poucas, respondem assim, eu vim de um contexto familiar péssimo, isso aí, quando eu faço a pergunta, é porque eu já estou tendo uma direção, eu percebo que existem traumas ali, existem frustrações, que as pessoas não resolveram bem, dentro da sua família de origem, e elas não bem resolvidas com elas mesmas, elas criaram uma outra família, e nessa família, às vezes acaba reproduzindo algumas coisas erradas. Quantos estão me entendendo essa noite? É por aí que eu quero caminhar. Então, você já deve ter escutado, na disciplina de sociedade disciplinar, assim como acontecem as coisas em casa, no seu núcleo familiar, elas também se refletem em sociedade. Você é do tempo, eu não vou falar do tempo antigo, mas os antigos sempre diziam uma frase, que eu nunca esqueci dessa frase, e é uma frase que eu acho que ela é muito certa, acho que você vai concordar comigo, quando eles falavam assim, os bons princípios partem de onde? De casa. Isso está falando de educação, isso está falando de moral, é os pais que têm a obrigação de ensinar isso aos filhos, amém, igreja? Todo mundo está comigo nisso aí? Às vezes a gente quer colocar isso aí na conta da escola, a escola é para ensinar o quê? As disciplinas, que estão lá na grade, para nossos filhos aprenderem. Às vezes a gente quer colocar isso na conta da igreja, na salinha lá da NV Kids, não, mas vocês têm que ensinar algumas coisas relacionadas à educação, à moral, e não é papel dessas instituições, isso é papel da família, a família que coloca os bons princípios dentro da criança, e a criança não vai se perder. Então, a falta de respeito com o próximo em todos os aspectos hoje, começa nas suas relações familiares. Hoje é muito fácil você ver como as pessoas têm falta de respeito com as outras aí fora, mas de uma maneira que você fala, gente, o que é isso? Isso parece que é mentira, parece que não está acontecendo. Mas é fácil, às vezes, a gente compreender o seguinte, se eu não recebo algo, eu tenho dificuldade para dar. Eu não recebi algo dos meus pais, estou falando aqui de conselhos, no quesito de moral, princípios, alguma base sólida, eu tenho dificuldade para dar. Você entende assim comigo? Mas eu também não quero dizer com isso que é impossível você dar aquilo que você não recebeu. Não é impossível. Mas o trabalho de renovação de mente, ele tem que ser e tem que acontecer de maneira intensa e intencional. Para você mudar arquivos errados, que você deixou de receber, ou então você recebeu arquivos errados, que mais prejudica você na fase adulta do que constrói alguma coisa boa, você tem que ser intenso, tem que ser intencional, mirando aonde você quer chegar. Eu quero, não quero, deixa eu colocar aqui, deixa eu me dar alguns exemplos aqui de modelos familiares ruins, para vocês entenderem um pouco mais. Pais que não dão atenção aos seus filhos, é um modelo familiar errado. Maridos que não amam suas esposas como deveriam. Esposas que não honram seus maridos. Filhos que não obedecem aos seus pais. Se você viveu ou vive debaixo desse regime, você já sabe que isso não funciona. Não funciona. Então, a promessa contida no texto, que eu li para vocês, tanto lá em Êxodo 20, como em Efésios, capítulo 6, a promessa no contexto, ela não está acontecendo, dentro desses modelos aqui, que eu falei de famílias ruins, não porque Deus não é fiel para cumprir a promessa. Não, de jeito nenhum. Algumas leis de retorno são inevitáveis. Isso se chama aquilo que eu planto, é o que eu vou colher. Eu coloquei aqui o Gálatas 6, verso 7, na nova Bíblia viva. Não se iludam. Lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus, escapar impunes. O que o homem, o homem sempre colherá aquilo que semeou. Não tem como a gente fugir disso aí. Então, com base nesse versículo, e com base em tudo aquilo que eu estou construindo como introdução para você, esses exemplos que eu te falei, que você já entendeu que não funciona bem para a sua família, é normal a gente criar um sentimento dentro de nós, de repulsa, a esse tipo de modelos de família. Filhos que não respeitam os pais, os pais que não se entendem, marido e mulher junto com os filhos. Então, a gente tem que olhar para isso, e a gente tem que criar uma repulsa em relação a esse modelo de família. Aí eu posso dizer assim, nós não escolhemos a família que nascemos, nem eu e nem você, nós não tivemos o poder, eu quero vir na família X. Às vezes você olha uma família bonita, você fala, queria tanto ter tido uma família assim. Você já pensou assim, ou sou eu que invejei? Olhar assim, que família linda, o pai e a mãe, maravilhosos, os irmãos maravilhosos. E você, às vezes, com essa comparação, e o comparação ladrão da alegria, você fala assim, poxa, olha a família que eu nasci. Então, aquilo ali é uma grande verdade. Nós não escolhemos a família que nascemos, mas podemos idealizar o tipo de família que iremos formar. Isso aqui está na nossa mão, é ou não é? Eu posso idealizar. E quando eu falo aqui idealizar, é querer um futuro diferente, para mim mesmo, para minha esposa, e para os meus filhos, que eu posso projetar na frente. Tem um planejamento aqui, que eu vou decidir me casar, ter tantos filhos, isso se chama planejamento familiar. E isso costuma funcionar muito bem, tá, gente? Vou falar um pouquinho mais na frente. Então, você decide, eu não vou reproduzir o tipo de família que eu vivi. Se naqueles itens ali que eu falei, de famílias ruins, esse aqui pegou, esse aqui eu estou dando, minha família é assim. Eu vou decidir que a família que eu estou idealizando, que eu ainda vou formar, eu não vou reproduzir isso. Eu vou ser totalmente o inverso do que foi a cultura familiar. Seja o homem pensando, e a mulher também pensando. A gente vai vir numa dinâmica diferente. Se eu percebo que a minha família de origem deixou a desejar, em vários aspectos, que influenciaram diretamente na qualidade da vida de todos os membros da família, eu tenho que aprender a não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Simples assim. É simples assim, gente? Sim ou não? O que vocês acham? Parece que é simples, não é? Tem gente que fala, não, não é simples assim. Mas é simples assim. Quer ver? Eu vou botar aqui para você. Tudo começa, tudo começa por esses dois princípios aqui. Certo e errado. Vamos lá. Essa dinâmica aqui é muito legal. Outro dia eu estava vendo uma série, e um ex-presidente estava falando para o outro presidente lá. estava pedindo conselho, cara, estou novo aqui na presidência dos Estados Unidos, me dá um conselho bom aí. Ele falou, cara, nada foge desses dois princípios aqui, certo e errado. Sempre vamos ter à disposição essas duas opções. Quando você vê uma família que não está dando certo, que não está funcionando bem, é porque pessoas estão dando vazão mais para o errado do que para o certo. Isso aí é fácil você chegar nessa conclusão. Fazer o certo e o errado. Se não fosse assim, se eu não tivesse essas duas opções se apresentando para mim sempre, Deus seria injusto. É ou não é, gente? Poxa, eu não tive opção. Tem gente que às vezes vem conversar comigo e fala de uma bola fora lá que mandou para mim, falou que mandou na vida, e fala assim, pastor, mas eu não tive opção, pastor, eu só tinha o errado. Eu falo, o que é isso, meu irmão? Não se engane, as duas opções, elas sempre vão se apresentar diante de você. A gente às vezes dá desculpa para muita coisa. Então eu coloquei aqui pessoas, eu peguei três exemplos que disseram sim ao certo e três pessoas que disseram sim para o errado. E o resultado de cada uma delas. Só para a gente ter aqui uma referência. E eu quero dividir com vocês para vocês responderem para mim. Adão poderia não ter aceitado o fruto da erva. É verdade ou não é? Sim ou não? A erva chegou, a erva toda bonitona, Deus só faz coisa perfeita, né? A erva devia ser muito linda. Priscila, não fica com ciúme. Mas a erva devia ser uma gata. Então ela pegou o fruto lá, experimentou todo o fruto e deu para Adão. As duas opções estavam ou não estavam ali à disposição dele? Ele tinha que ter dado uma chamada na erva. Eva, por que que tu fez isso? Deus falou para a gente não comer esse fruto e ter chamado a responsabilidade para ele. Mas Adão come daquele fruto e ainda culpa Deus que deu a erva para ele. Olha só, esperto demais. Esperto demais a culpa e a erva foi um culpando o outro até chegar lá na serpente. A serpente agora, quem é o culpado? Então o negócio foi assim, efeito cadeia, mas tinha lá a opção de Adão não ser inclinado para o errado. Tinha. Às vezes, às vezes a gente acha que não tem opção e ele optou pelo errado. Caim poderia ter controlado seus impulsos e não ter matado seu irmão Abel. É ou não é? Ele ficou nervosinho lá, aqui na minha versão, Abel ficou nervosinho, foi levar no passar dos dias, olha o texto, no passar dos dias, Deus pede uma oferta para os dois irmãos, Caim e Abel, ele deixa para levar no passar dos dias, Abel deu logo a melhor parte, Deus aceitou a oferta e aceitou ele. Caim, que trabalhava com os produtos do campo, da terra, ele leva lá com o passar dos dias, imagina a oferta que ele levou para Deus, gente, você já foi num sacolão, quando ele está quase fechando, você olha o tomate, o tomate está, está tudo ali ruim, aí você fala, se você levar isso daqui para casa, eu vou apanhar quando chegar em casa, então eu acho que a oferta que Abel levou foi mais ou menos assim, o que aconteceu? Deus não recebeu, nem a oferta e nem Abel, ou Caim, porque ele chegou e falou assim, não cara, você está fazendo um negócio errado, e ele ficou invocadinho, ele saiu irado, e Deus vai e fala com ele, gente, isso que é interessante, Caim, por que você está irritado assim, cara, o pecado, está batendo aí a tua porta, se você der vazão para isso aí, vai complicar para o teu lado, o que ele fez? Ele poderia, ali as duas opções estavam diante dele, mas ele pegou e optou em fazer o errado, ele foi e matou o pobre do Abel, que não tinha nada a ver com a história, o pobre do Abel não, que é um homem de Deus tremendo, mas ele pagou um preço aqui que ele não precisava pagar, outro homem aqui que também mandou uma bola fora, Davi não precisava forçar um relacionamento íntimo com Betseba, forçou, conseguiu, e depois bolou um plano para matar Urias, que era o esposo da Betseba, errado, Davi não precisava fazer isso, Davi era um rei, e rei tinha que estar nos campos de batalha, Davi era um homem de guerra, mas ele tinha sempre as opções ali se apresentando para ele, e ele nesse caso aqui optou pelo errado, então essas pessoas que eu acabei de citar aqui para vocês, são exemplos de pessoas que deram sim para o errado, quando eu falo que na nossa família as coisas quando não estão funcionando bem, é porque o errado está entrando muito mais do que o certo, e o certo é sempre com o olhar bíblico, com o olhar de como Deus quer fazer as coisas na nossa família, lembra aqui junto comigo de Gálatas 6, aquilo que o homem plantar, é o que ele vai colher, se ele plantar errado, a colheita vai vir, Deus continua te amando, Deus continua querendo ter o melhor sempre, Ele é um Deus que nos ama com amor incondicional, mas o resultado Ele não vai aliviar, então aquilo que o homem semear, isso também colherá, agora eu quero te dar alguns exemplos aqui, de pessoas que fizeram certo diante de circunstâncias muito difíceis, olha só que quando você quer fazer o certo, quando você está ligado na videira verdadeira, não tem situação que aparece que você é, dessa explicação, né, ah, mas eu não tinha opção, não sempre tem opção, o primeiro que eu coloquei aqui é Abraão, Abraão não precisava levar seu filho para ser sacrificado por amor a Deus, afinal de contas, era o filho da promessa, como é que Deus pede o filho da promessa, Deus fala, Abraão vai lá para o monte, leve Isaac e sacrifica o teu único filho, ele já tinha Ismael, só que o Ismael não era o filho da promessa, então não contava, leva o seu único filho, filho da promessa, sacrifica por amor a mim, ele poderia chegar e falar assim, não Deus, eu acho que todo mundo, se ele descesse, ele nem chegou a subir quando ele recebeu essa instrução, mas eu acho que se ele chamasse todo mundo lá, daquele tempo, ele ia chegar e perguntar, Deus pediu para eu oferecer isso aqui, já viu aquele, quando o pessoal fala, ó, questões de certo e errado, isso é relativo, já escutou alguém falando isso? Ó, negócio de certo e errado, isso é relativo, depende do ponto de vista, nesse caso aqui, isso se aplica, você imagina, ele chega e fala para a mãe, as mães, que amam tanto seus filhinhos, olha só, o Sara, Deus pediu para eu levar, Abraão foi sábio, nem falou para ela né, Deus pediu para eu levar o Isaac lá no monte, e sacrificar ele por amor, o que a mãe ia falar gente? Você está doido homem, ela ia virar uma cearense na hora, você está doido homem, tu não vai levar esse garoto de jeito nenhum, não ia deixar, porquê? Porque aqui parece que está tudo, a proposta que Deus está fazendo para ele, é uma proposta errada, mas ele foi e disse sim, aquilo que Deus estava pedindo a ele, e ele precisou sacrificar o menino? Sim ou não? Não, Deus só queria ver o coração de Abraão, José não precisava perdoar seus irmãos do grande mal que eles fizeram contra ele, José se tornou o governador do Egito, o homem mais poderoso naquela época da terra abaixo de Faraó, os irmãos tentaram o mal contra José, tentaram matar José, vender o próprio irmão, mas ele ao invés de ficar ruminando aquele rancor, aquela raiva dos irmãos, ele decidiu fazer o certo, quando a maioria das pessoas se ele contasse a história ia falar, que José? Faz isso não, perdoa nada rapaz, você tinha que mandar matar todos os seus irmãos aí, mas ele decidiu fazer o certo, estou te dando só questões aqui complicadas, que tudo aponta para você fazer o errado, mas esses homens fizeram o certo, Jesus no Jetsêmane, o nosso grande mestre, o nosso pastor amado Jesus, poderia pedir ao pai que fosse feita a vontade dele, pai, eu estou suando gotas de sangue, tamanha agonia, está se aproximando, passa de mim esse cálice, se Jesus parasse aí, ele estava fazendo um pedido para que fosse feita a vontade dele, mas ele parou por aí? Não, mas que seja feita a tua vontade, e essa é a oração que a gente tem que fazer sempre, então gente, olha só os resultados aqui, Adão, por causa da desobediência dele, ele experimentou morte espiritual, ele deu vazão para o errado, Caim foi amaldiçoado, tudo aqui que eu estou colocando aqui é bíblico, você pode ver lá a história de cada um deles, Davi perdeu o reino e virou um foragido, teve que fugir pelas cidades, fugiu do seu filho Absalão, que queria matar ele, isso tudo porque fez coisas erradas, e quando você planta uma semente errada, o resultado vem lá na frente, agora quando você tem uma dinâmica de responder certa em obediência, Abraão se tornou o pai da fé, as maiores religiões hoje, elas tem Abraão como pai da fé, José se tornou o governador do Egito, e Jesus o salvador da humanidade, aleluia gente, então vale muito você olhar para isso aqui, suas decisões determinam como vai ser a sua história, pastor é verdade, eu tenho esse poder, claro, tem gente que chega lá para conversar comigo, tem um histórico tão ruim de vida, que a pessoa quando acaba de contar para mim, por fora eu estou assim normal olhando para ela, mas por dentro eu estou assim, meu Deus, o que esse camarada fez com a vida dele, o que essa pessoa fez com a vida dela, mas quase sempre eu termino assim, olha só, sua vida veio até aqui, você, hoje você está colhendo essas sementes, esses frutos errados aí, dessas sementes plantadas erradas, na desobediência, na rebeldia, mas cara, hoje é um tempo novo para a sua vida, hoje você pode colocar sementes poderosas na terra da sua vida, e daqui a pouco você pode ter uma colheita, uma expectativa de uma colheita abençoada para você, vocês entenderam isso que eu falei? Por pior que seja, o seu estilo de vida que você viveu lá atrás, eu já vi pessoas que já fizeram muita coisa ruim, mas quando elas entenderam o poder da semente, de mandar sementes de amor, semente de esperança, de cumplicidade com o próximo, de companheirismo, elas começaram a mudar o destino das suas vidas, e hoje elas estão vivendo numa felicidade muito aquém daquela, muito além, melhor dizendo, daquelas que elas imaginavam que elas teriam um dia, por quê? Porque Deus entrou na história, porque eu estou puxando o extrato dessas pessoas que disseram algumas sim para o errado e outras para o certo, porque o resultado das nossas escolhas, gente, ser inevitável, vai acontecer, não tem jeito, tem gente que não quer passar por esse processo, tem gente até que chega na igreja com esse arquivo errado, acha que aceitando Jesus vai mudar tudo da noite para o dia, e não é assim, às vezes você vai ter que voltar lá atrás, pedir perdão a algumas pessoas que você fez mal, às vezes você vai ter que ter um, vai ter que criar um, aqui o confronto é bom, tá gente, é saudável, um confronto com algumas pessoas para acertar coisas que você decidiu lá atrás, varrer para debaixo do tapete, e essas coisas estão te magoando, você traz isso consigo, por onde quer que você anda, você pensa dessas pessoas que te magoaram, que te frustraram, e para você viver uma vida abençoada de futuro em Deus, você não pode arrastar essas coisas para o teu futuro, a estrada, eu costumo dizer que a estrada do futuro, ela não é larga demais, para você arrastar todas essas coisas erradas e impuras que você viveu lá atrás, então não vai adiantar eu ficar tentando achar o culpado pelas minhas escolhas erradas que eu tive, o poder da decisão, Deus te deu, Deus te deu o poder da decisão, quando? Sempre, sempre Deus fez assim, olha esse texto ali, de Deuteronômio 30, 15, hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, Deus nunca forçou ninguém a amar ele, Deus nunca forçou ninguém a andar no caminho dele, Deus nunca forçou ninguém a pegar os seus princípios e valores, cara você vai ter que fazer isso aqui, não senão não seria amor, ele te apresentou o plano da salvação e você teve que se identificar com esse plano e as escamas teve que cair dos seus olhos para você entender aquele lugar de cruz era meu, que amor é esse? e você se rende a esse amor tão grande, você entende assim também que o amor de Jesus ele é maior do que qualquer coisa que a gente possa passar nesse mundo, então Deus ele sempre vai apresentar para você, olha só, isso aqui é o poder da decisão que você tem, você pode escolher isso ou aquilo, mas sempre é a gente que vai ter que decidir, então eu quero te fazer uma pergunta, essa pergunta aqui é bem legal, você tem a família que planejou ter? você não precisa levantar a mão, você tem a família que você planejou? eu estava escrevendo isso aqui, eu estava rindo até sozinho, que a verdade é que muitos nem planejaram nada, foi acontecendo, eu botei assim, ou você não planejou nada, se você for honesto, às vezes você vai falar assim, pastor, muita coisa que eu estou vivendo hoje é fruto daquilo que eu não planejei, eu estou reclamando, estou olhando com um olhar assim de reprovação do resultado, e às vezes eu olho até para Deus, pô Deus, olha isso aí, mas é fruto de uma falta de planejamento, isso, o casamento gente, ontem eu estava estudando um pouquinho, o casamento não é a união apenas de duas pessoas, o casamento é uma união de propósitos, se eu vou casar, e graças a Deus eu casei com uma pessoa que cumpre o propósito, me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida, mas eu tive a oportunidade de casar com outras meninas, que talvez eu não estaria aqui falando para vocês, talvez eu não estaria carregando esse título pastoral na minha vida, porque a escolha ia ser fora da vontade de Deus para a minha vida, vocês conseguem entender isso aí, então isso faz toda a diferença, o bom e sensacional é que o nosso Deus está sempre em busca de uma oportunidade para nos dar direção, para acertar as coisas na nossa vida, eu gostei de uma expressão aqui, que o Espírito Santo é como se fosse um GPS dentro de nós, que quando a gente se perde ele fala recalculando a rota, recalculando, o cara se tomou um atalho aqui, você pegou uma pista errada, e o Espírito Santo faz isso muito bem, então pequenos ajustes que não são fáceis, às vezes eles são pequenos, mas não são fáceis porque, às vezes criou um hábito negativo, errado por muitos anos, e a gente vai ter que forçar um pouquinho a barra, para tirar esses hábitos ruins, mas se seguimos a direção de Deus, vamos experimentar um tempo maravilhoso, não só para nós, como indivíduos, mas para nossa família, um tempo novo para nossa família, então eu vou trabalhar uma ideia daqui para frente, tá gente, não precisa você pensar do que você viveu ontem, é daqui para frente, eu vou falar algumas coisas aqui como conselho para a vida de vocês familiar, e você pode trazer primeiro para você e depois você pensa no outro membro da sua família, se você está aplicando, beleza, continua, fortalece isso a cada dia, mas se em algum ponto aqui você olhar pastor isso, eu não estou fazendo, então eu quero que você firme esse compromisso, não comigo que estou pregando aqui hoje não, mas com Deus, pastor eu vou colocar isso aqui em prática, e eu vou ver o resultado na minha vida, então o primeiro conselho que eu quero te dar, depender de Deus, você e e a sua família tem que depender de Deus o tempo todo, a grande verdade é que toda a nossa vida depende de Deus, é assim também para você, tudo, a plataforma que nós estamos apoiados, é a plataforma de Deus, do reino de Deus, e tudo parte daqui, seja no contexto familiar ou individual, quando estamos em circunstâncias normais, muitas vezes nos esquecemos disso, e a vida vai levando, a gente vai esfriando em alguns aspectos, a gente busca um pouco menos, porque as coisas estão normais, as coisas estão funcionando, mas depender de Deus em tudo, é um grande desafio, eu não sou diferente de você, as vezes eu quero planejar coisas que eu nem perguntei se dá vontade de Deus para minha vida, e as vezes não é porque para mim, se eu fizer aquilo que é maravilhoso, que não tem nada de errado, não é para minha vida, não vai funcionar, deixa eu te dar um exemplo disso para ficar prático, o cara contrata, uma pessoa contrata um buffet para fazer um almoço para ele, para cinquenta pessoas, ele procura uma empresa boa, ele chega lá para o mestre, ele fala, chefe olha só, eu quero servir uma carne assada, e ele fala detalhadamente, eu quero servir uma carne assada, com batatas assim, assim, assado, você consegue me entregar esse cardápio aqui, o chefe chega na hora, beleza, eu consigo, deixa comigo, vai ficar dez, chega o grande dia, o cara vai receber lá seus cinquenta convidados, podem entrar aquela mesa bonita, e daqui a pouco a comida vai ser servida, quando abre lá, imagina aqui, está lá uma jardineira, quem gosta de jardineira? Eu também gosto, jardineira bem feita, é gostoso, mas foi o que o cara pediu, aí o pessoal come aquela jardineira, o pessoal não sabia do combinado, come aquela jardineira, era o melhor prato do chefe, ele não tinha falado, eu vou deixar esse camarada maravilhado aqui com o resultado que vai ter aí dos convidados, convidado um olhando para o outro, comendo e repetindo, aí o anfitrião ficou olhando para ele, no final, na hora de pagar, falou assim, você sabe que você fez besteira, como que eu fiz besteira? Todo mundo, eu vi todo mundo te elogiando aí, falando bem da comida que eu fiz, não, mas olha só, não é porque você fez uma comida boa que você fez o certo, o certo era você me entregar o cardápio que eu contratei, está entendendo o poder de você não achar que, porque é bom, Deus está envolvido, eu tenho que entrar de cabeça? Não, o cara chamou a atenção dele, e isso aqui é uma aplicação que às vezes a gente acha mesmo, não estou vendo nada de errado nisso aqui, eu posso fazer, mas gente, para um pouquinho, se você é uma pessoa que entende que você depende de Deus em tudo, pergunta se Deus tem isso para você, porque se não tiver, gente, vai ter um desgaste financeiro, vai ter um desgaste físico, desgaste emocional, quando não der certo, você vai ficar frustrado, e a tendência de você colocar a culpa em Deus, é muito grande, porque as pessoas fazem isso, elas tem que achar algum culpado, para o resultado, que não é um resultado que elas estavam esperando, resultados negativos, então, esse é o primeiro conselho que eu quero deixar para você, e para a sua família, escolher para você viver um novo tempo para a sua família, aprenda a depender de Deus, segundo é isso aqui, descobrir o que é essencial, gente, isso aqui é maravilhoso, eu gosto de falar disso aqui, eu coloquei um textinho aqui, no passar dos anos, você e eu podemos cair na armadilha, de fazer as coisas no automático, sem valorizar muito, pessoas e coisas, isso acontece com você, você não valoriza os melhores momentos, você não guarda data, você não leva a esposa para jantar, porque aquela data, imagina o marido fazer isso aqui, você chega, troca de roupa, hoje eu vou te levar para jantar em um ótimo restaurante, aí ela, a mulher tem que preparar o cabelo, a mulher não sai que nem o homem, o homem bota uma calçadinha, no meio do caminho, botando a camisa, a mulher não tem que esperar um tempo, e quando chega lá, ele compra um presente e fala, esse é o dia, você não lembra que dia é hoje? Eu estou viajando aqui que nem eu faço isso, tá gente? Você não lembra que dia é hoje? Hoje foi o dia que eu te vi pela primeira vez, olha que romântico, o homem ia ganhar muito ponto com a esposa, eu não ia gente, mas isso é difícil demais de acontecer, às vezes o camarada esquece até do dia do aniversário da mulher, esquece do dia do aniversário de casamento, eu não esqueço do meu, porque no dia do meu casamento colocaram até feriado, 15 de novembro, meu casamento, então quando eu sei que é feriado, eu lembro do meu casamento, e eu estou sempre bem na fita capricil, mas descobriu o que que é essencial, gente, isso aqui, ele não está aqui de bobeira não, por que que o pastor subiu com esse urso, o nome desse urso aqui é Pimpão, não é bonitinho Pimpão? Pimpão não vale o tostão furado, Pimpão, eu comprei o Pimpão por menos de 15 reais, mas isso aqui, esse ursinho está com a gente quantos anos? Uns 10 anos? Não? 6 anos? 6 anos que o Pimpão está com a gente lá na nossa família, gente, e o Pimpão, ele tem, quando eu falo de você valorizar também coisas, que ele tem uma relação com as minhas filhas, de carinho, de amor, que eu não posso olhar para isso e desmerecer você grosso e falar, para com isso, isso aí é um objeto inanimado, isso aí é só um urso, não, minha filha bota ele para dormir, é mais nova, outro dia ela botou roupinha nele, aí eu falei, filha, você tem deixado o Pimpão com frio, você não tem botado mais roupa? Não, papai, que ele reclamou que ele gosta de ficar com o pelinho dele assim à vontade, ele não gosta da roupa, o pelo dele encostando nas roupas, então, isso aqui é importante para ela, gente, é importante para a maior também de 15 anos, eu tenho um brinquedo lá que custa mil reais, que é aquele overboard, que é eletrônico, e eu tirei uma dúvida, ela nem sabia que eu ia falar desse ursinho lá, eu falei assim, se tivesse que escolher um dos dois brinquedos para ter que doar para alguém, eu achei que elas iam falar as duas altão, dá o Pimpão, porque o outro é mil reais um brinquedo daquele, aí eu peguei o Pimpão e falei para ela assim, vocês querem que o papai dê o Pimpão ou dê o Overboard, as duas falaram em alta voz, o Overboard se livra com esse negócio, é miserável, fiquei endividado para comprar aquele brinquedo e eu vejo que elas não curtem nem tanto assim o brinquedo, mas gente, quando eu falo de descobrir o que é essencial para a tua família, é aquilo que faz diferença, gente, é aquilo que quando você lembra e você valoriza, você ganha ponto com a sua esposa, a esposa ganha ponto com o marido, os filhos ganham ponto com os pais, hoje eu estava lendo a carta que a Letícia escreveu para a Priscila no Dia das Mães, aí eu estava lendo lá e fiquei emocionado, embarguei a voz, a letra feia, eu falei, está com a letra bonita minha filha, tem que agradar, tem que agradar, ela não está escutando não, está aí não, não falem para ela, olha filha, que garranjo, pensei comigo, mas estava conseguindo ler, mas o conteúdo do que ela colocou ali, gente, mexeu no meu coração, ela usou as palavras dela, Nicole também já tinha falado com a mamãe, quando ela entregou o presente, coisas maravilhosas, mas você entende que para a gente viver um novo, um novo de Deus na vida da nossa família, um novo tempo, essas coisas não podem passar batido, só estou contando para vocês aqui de assunto que acontece dentro da casa, dentro da família, você tem que valorizar datas, pessoas, momentos importantes, se a esposa falar, chega mais cedo hoje, hoje a gente poderia ver um filme comendo uma pipoca com a família, não há, maridos, por gentileza, não ache que isso é bobeira, põe um cheio de problema aqui na empresa para resolver as contas que não estão fechando, e a mulher querendo ver filme com pipoca, gente, às vezes você vendo aquele filme com pipoca, se você for um cara espiritual entender que isso tem um valor grande, naquele momento que você está ali, com a sua família, dando atenção para a sua esposa, para os seus filhos, você pode receber uma revelação de uma estratégia para te tirar do momento de sufoco que você está passando, quantos entendem isso aí? Eu sei que Deus está falando com você, porque Ele falou comigo também, eu quero prestar atenção nisso aqui, valorizar um tempo junto, sem dividir com tarefas do cotidiano, aí você chega, fala, não, eu vou ficar com vocês o tempo todo no celular, a mulher está falando, hã, 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 não, peraí, pô, peraí, tu não está prestando tempo, tu não viu o que aconteceu lá, tem que voltar, não, volta lá então para eu ver aquela parte do filme, toda hora tem que voltar porque o cara está, o cara ou os filhos também, né gente, aqui eu estou falando para não pegar pesado porque hoje é dia das mães, não falar com as mulheres, estou pegando só com os homens aí, mas a mulher gosta também ao invés de complicar, a mulher quer fazer tudo de uma vez só, já viu? A mulher gosta de fazer tudo de uma vez só, Cezinha, aí eu falo, para aqui, vamos, às vezes eu falo para ela, para aqui, vamos ver o bendito do filme, você não escolheu junto comigo? então valorizar, isso é essencial, o que é imprescindível, muito necessário, fundamental, e o que não pode ser ignorado e deixado de lado, a minha família, você pode repetir comigo, a minha família, não pode ser ignorada e deixada de lado, aleluia, o essencial aqui é, para a mãe são os filhos, o marido, e expressa uma relevância muito grande, algo que é muito necessário, sua família, não pode ser deixada de lado em hipótese alguma, e eu espero que você grave isso no coração, outro ponto aqui, dos quatro que eu vou dar, isso aqui é o terceiro, aprender a superar e a vencer novamente, o nosso Deus, ele não muda, ele continua o mesmo, sempre, envolver a família em um momento difícil, e compartilhar, a crise, não tem nada de errado com isso gente, envolver seus filhos, os filhos não podem viver alienados aqui ao momento difícil que a família está atravessando não, porque se for criança, a criança não entende, a criança está acostumada a comer sempre em restaurante, final de semana pizza, se tem uma crise financeira chegando na família, a criança vai continuar o quê? Pedindo, pai quero pizza, quero McDonald's, pai eu quero isso, se você não chama, eu sei que às vezes é imaturo demais se envolver as crianças, mas você tem que conversar com seus filhos, e falar, nesse momento, papai não pode te levar, porque a gente está passando um momento, aí você vai trabalhando a linguagem ali, dependendo do nível de maturidade dos seus filhos, mas que eles possam entender, eu faço isso com uma menina de oito anos, eu apelidei a minha filha de oito anos de quer, 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 porque ela chega no shopping, quer isso, quer aquilo, eu falo, pô, quer quer, segura aí, quer quer, todo lugar que ela entra, ela quer alguma coisa, eu já até falei, se eu for para o shopping, eu acho que um dez mil, Priscila, quer quer, consegue gastar os dez mil, nada passa batido perto dela, mas, quando a gente está mais apertado, eu falo para quer quer, quer quer, segura a onda, quer quer, não está dando para o papai, e às vezes dói gente, falei aqui, abriu aqui uma lembrança, que meu Deus, eu fui para o canto, chorei para caramba, teve um dia que eu estava, você já andou, sem um real no bolso, acho que nem tem, tem a moeda ainda de um real, nem essa eu tinha nesse dia, e eu caí na besteira, de ir no shopping com a minha filha, que tinha um circo assim, no estacionamento do shopping, tinha um circo, e a, levei a quer quer, comigo, mas eu ia fazer alguma coisa, no shopping, que eu, aí ela viu o circo, quando ela viu o circo, ela falou, quer ir no circo, quer ir no circo, eu falei assim, papai não veio para ir no circo, aí ela viu um negocinho gente, um sorvetinho, desses que o cara vendia, acho que era dois reais, mais dois reais, para quem não tem um real, uma fortuna, eu olhei para a cara da queque assim, tive que dar não para ela, mas Deus sabe, como eu estava sendo arrebentado, por dentro, e não é porque eu esqueci a carteira em casa, porque isso fica mais leve, quando eu esqueci a carteira em casa, mas nem em casa, se eu fosse lá, tinha o dinheiro, era um momento difícil, que eu estava passando, e eu tive que dar não, para minha filha, mas, vou falar para vocês, nada hoje, que está acontecendo, no seio da minha família ali, eu deixo de comentar com elas, porque elas tem que entender, muitas famílias, se tornaram mais fortes, fortes, quando vivem, juntas as dificuldades, e, um acaba sendo suporte para o outro, já viu isso? Um é suporte para o outro, ali dentro da família, olha esse texto aqui, para dar essa base bonita, e sabemos, que tudo quanto nos acontece, está operando, para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus, estivermos ajustados, aos seus planos, aleluia, isso aqui, é Romanos 8, 28, todas as coisas, cooperam para o bem, se você é de Deus, essa fase, vai passar, ela vai passar, e a Bíblia te chama, de mais que vencedor, sabe porquê? No processo, que você está passando, essa fase ruim, quando você chega lá, do outro lado, e você vence, você não tem só a vitória, você tem uma experiência, para contar, por isso que a Bíblia, te chama mais que vencedor, porque agora, você tem a vitória, e você tem essa experiência, maravilhosa, para ministrar, na vida de outras, pessoas também, amém igreja? Ter esperança, isso aqui, é nosso último, ponto dessa noite, eu quero chamar o time de música, para subir, já para a gente, fazer um fundo aqui, que eu quero orar com você, a verdadeira, esperança, não morre, no deserto, quando vem as dificuldades, aprendemos a conversar, confiar em Deus, com todas as nossas forças, e eu coloquei ali, sabe quando, começamos, a desenvolver, uma fé inabalável? Isso aqui é uma pergunta irmãos, sabe quando nós, começamos, a desenvolver, não se engane, você não vai chegar, até o final disso, mas você tem que começar, a desenvolver, esse tipo de fé, quando isso aqui acontece, quando Deus, é a nossa única esperança, quando a gente está sendo apertado, de tudo quanto é lado, quando a gente olha, cara, não tem como nenhum homem me ajudar, não tem como o meu patrão, ser a resposta, para esse meu problema, não tem como esse médico, trazer um, um tratamento diferente, para me tirar dessa, eu preciso me apegar com Deus, com todas as minhas forças, é nesse momento, que a nossa fé, vai se tornando, inabalável nele, e eu vou começando, a enxergar, algo tremendo, sabe o que começa a enxergar? Quando nós começamos, a desenvolver, essa fé inabalável, que quando a gente, vence, e a gente se torna, uma pessoa assim, experimentada, quando vierem, os outros problemas, você já sabe, que isso é um trampolim, para a tua fé, te levar para um nível mais alto, você entendeu isso? Quando você se torna, uma pessoa com uma fé, inabalável nele, você venceu, uma circunstância, muito difícil, você saiu vencedor lá, agora eu sou mais que vencedor, eu tenho uma experiência, para contar, quando vem a próxima, você já não, não rasga as suas vés, em sinal de desespero, você já não fica preocupado, ai meu Deus, será que agora eu vou sucumbir? Não, sabe porquê? Porque agora você já olha, para o problema, e você consegue linkar, lá com o que Tiago, fala para a gente, tem de por motivo, de muita alegria, o passar de por aflições, quem tem alegria, quando passa por aflições, só quem consegue olhar, para as aflições, e não vê mais as aflições, vê um trampolim, que vai te levar na fé, para um lugar mais alto, e diferente, em Deus, só quando você, experimenta isso irmãos, você vai começar, a viver, o que é, o nosso primeiro plano, aqui na igreja, que é fazer, que você desenvolva, um relacionamento, íntimo, profundo, vivo com Deus, não é mais um relacionamento, de você vir na igreja, todo domingo, e parece que você, está resolvendo um problema, eu estou bem com ele agora, eu fui domingo na igreja, Deus, eu fui domingo na igreja, você é minha testemunha, não, não, Deus quer você amanhã, Deus quer você, na terça-feira, Deus quer você, todos os dias, Ele quer que você, tenha esse encontro, dentro do teu quarto, dirigindo o seu carro, lavando a sua louça, na hora difícil, quando não vemos saída, descobrimos se realmente, estamos crendo em Deus, de verdade, já teve momentos, que eu falei assim, Senhor, peraí, deixa eu me organizar aqui, quando a Letícia nasceu, ela nasceu com 485 gramas, eu sempre dou esse número, precisa falar que está errado, vai querer me corrigir depois, mas, todos os médicos falaram, que ela ia morrer, toda a equipe médica, falou assim, ó, é um aborto, ela vai morrer, e eu assim, muito trêmulo, peguei um pedaço de papel, ela ontem estava me lembrando isso, eu tinha que ter guardado, aquele bilhete, que com as mãos trêmulas, que eu estava, eu consegui segurar uma caneta, com a mão direita, escrevi para ela, Priscila, essa é a hora, da gente mostrar, a fé que a gente ministra, para as pessoas, eu e ela, a gente já está nessa estrada, há muito tempo, administração de louvor, de pregar a palavra, de igreja, eu tenho 30 anos, mas só que, nunca foi tão real, isso aqui para mim, na hora difícil, quando não vemos saída, descobrimos, se realmente, estamos crendo, em Deus, de verdade, eu falei, Priscila, segura a onda aí, essa criança, não vai morrer, ainda que os médicos, todo dia, fale para você, não põe esperança, e foi muito difícil irmãos, muito difícil, a gente viveu coisas, que a gente não deseja, para ninguém, mas a gente, conquistou o prêmio, hoje ela está com a gente, 15 anos de idade, é a nossa princesa do Senhor, tem limitações, por causa desse imprevisto, tem, mas a gente tem, a felicidade de ter ela, com a gente, então eu louvo, agradeço a Deus, todos os dias, pela minha filha, e quando a tempestade, vamos perceber, dentro de nós, uma coisa, que estamos mais fortes, do que antes, amém gente, vamos ficar de pé, você recebe essa palavra? Eu quero, orar com você, e só lembrar você, o seguinte, lembra quando eu falei assim, é daqui para frente, nosso Deus, é um Deus, de segunda, de terceira, de quarta chance, é daqui para frente, então Deus te chama, a esse mês, dá um olhar aí, para tua família, eu não falei isso, mas ninguém foge, desse primeiro mandamento, desse quinto mandamento, e ele foi repetido, em Efésios 6, se você, você já, se hoje você é pai, você já foi filho, e o filho, daqui a pouco, vai ser os pais, e todo mundo, nessa dinâmica, começa a receber, essas promessas, de uma vida, funcionando bem, e uma vida, que se prolonga, com qualidade, não adianta você, viver muito, uma vida miserável, uma vida, né, infeliz, longe de Deus, vida boa e longa, é quando a gente, vive no centro, da vontade de Deus, então daqui para frente, Deus, quer reescrever, a sua história, nesse contexto familiar, se você me escuta, se você é filho, ah pastor, nem casei ainda, pegue esses pontos aqui, eu tenho que depender de Deus, eu tenho que olhar, para o que é essencial, eu vou ter, eu vou superar os problemas, e vou ter a certeza, que eu vou vencer outra vez, porque, ele me faz vencer de novo, e eu vou ter esperança, o tempo todo, porque os meus olhos, vou estar sempre olhando para ele, pegue e saí, coloca, como aquele homem, que descobriu, no campo, um tesouro escondido, vendeu tudo, só para ter aquele pedacinho, de terra ali, porque ele sabia, que ali, tinha um tesouro, muito precioso, a palavra de Deus, o reino de Deus, é esse tesouro precioso, que eu e você, que nós precisamos, para ser realmente, pessoas felizes, nessa terra, no mundo, onde muita gente, fala de infelicidade, fala de, desgraça, fala de, morte, nós aqui, pregamos a esperança, da vida, e a vida, em Cristo Jesus, eu vim, para que vocês, tenham vida, e a tenham, em abundância, amém, vamos louvar, Legenda Adriana Zanotto